e aí galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo e simone se arrumou pela manhã e foi para a academia bom dia amigos e olha ontem bom dia garotas o larabazes ó eu fiz essa trancinha ontem e dormi com ela uma já desfez a outra ficou e daqui a pouco eu irei treinar e estou com o meu look é muito legal falar com vocês aqui sobre isso ai gente é porque eu não gosto gente entende muito chato essa vida de academia porque eu ainda não me acostumei né quando eu me acostumar ele pode mudar a conversa mas até agora é nada minutinhos e eu começo a treinar o e é o jeito agora o banho da coração da sala da sala de tv da amiga né na verdade eu vou contar a história desse uso para vocês já que eles estão aqui eu tinha comprado esses usinhos para decorar no natal entendeu só que depois eles ficaram aqui jogados e aí colocaram eles aqui na sala de cinema ó tem um lá atrás e outro aqui ó e aí e aí o brasil e não foi mais não guardaram guardaram as coisas da natal tudo mas eles permaneceram aqui cuidando desta sala e simone levou o zaya na pediatra tá com a sua doutora filha você ganhou brinquedinho aqui no seu consultório no consultóriozinho da doutora filha a doutora a lília cuida deu fala com ela já veio ver se tá tudo sob controle não foi mãe foi mesmo fala pra galera e olha quem simone encontrou no seu condomínio eu tô chegando aqui na minha casa vejo a mulher perdida lá na porta do condomínio eu digo entra aqui mulher tá perdida do nada do nada eu apareço na coleguinha vai do nada não juro por deus cara eu já vi essa moça aí a gente já tinha se falado pelo whatsapp né aí eu digo meu deus quem tá aqui pensa no pulo pensa no pulo pensa na vizinha boa agora na e simone recebeu em casa sua amiga juntamente com simária não deu trabalho nenhum foi um beijo na boca um abraço bem nada acabou foi papo foi papo e o jogo virou papo coração superou papo não tá mais aqui quem sofria de amor brasil brasil zerando o game todo dia zerei de novo beijo coleguinha esquece daiane tu veio de hollywood essas horas foi e olha como foi o almoço na casa de simone e olha como foi o almoço na casa de simone eu estou dando um bom exemplo hoje ó camarão ingratinado farafinha arroz picanha feijão salada o douglas tá comendo salada o juliano tá comendo salada o robertão salada e eu vim no arroz e não tô dando exemplo e ela tá focada tô gostando de ver foi treinar hoje isso aí ela é bom que ela segue meu exemplo e olha como foi a noite de cacá o povo dei sumido olha eu vou dizer um coisa pra vocês tem hora que dá aquela sumida de rede social ajuda muito viu e com aquele pane que deu ontem foi engraçado né porque eu até postei eu cheguei de viagem de domingo pra segunda de Manaus peguei um voo de madrugada e cheguei aqui saí de lá duas e meia da manhã cheguei aqui sete só que cheguei em Campinas então até aqui levei mais uma hora até chegar em casa e tava muito cansado então eu entrei no quarto num banho entrei no quarto tomei banho não mentira eu cheguei fui dormir direto tava cansado eu entrei no quarto bati uma foto no escuro e botei vou passar o dia off sumido vou o whatsapp vai ficar fora uma coisa assim que eu botei alguns minutos depois eu caí as plataformas parece até que eu joguei praga né mas não foi praga não gente eu acho que o mundo tava precisando dar uma parada um minutinho na rede social e dar uma respirada porque me fez um bem danado e obrigado por assistir mais um vídeo espero te ver em breve e até mais